Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Gente, vim mostrar para vocês como é que eu tô salvando essa orquídea. É uma mini-marque, é uma espécie. Eu ganhei lá do canal da Luciana. Luciana Orquídeas e Artesanatos. Eu vou deixar o link na descrição, tá gente? Vai lá que é um canal muito, muito, muito interessante. Gente, o que que acontece? Eu perdi a mini-marque, ela me deu de presente essa e eu quase perdi essa também, ó. Veio com quatro folhas, duas já foram embora, outra já tá indo, porque ela tá precisando de bastante energia, né? E esse tempo todo que eu tô tentando salvar essa orquídea, eu tô em contato com a Lu, né? Porque eu não queria perder de jeito nenhum. Gente, pensa uma orquídea difícil de achar. É essa mini-marque. Eu já tinha perdido uma. Se eu soubesse do que eu fiz, eu teria salvado a que eu já tinha, né? Mas enfim, vida que segue e agora eu quero compartilhar com vocês o que que eu fiz. Eu, esse tempo todo, eu tentei várias coisas. Eu em contato com a Luciana, botei na semi-hidroponia, depois botei com a folha, assim, dentro da água. Gente, aí começou a piorar, porque no meu clima é complicado, porque aqui faz calor de dia e muito frio à noite. Então, é meio complicado. Então, eu assisti bastante vídeos e eu tô nessa luta há muito tempo, até que eu cheguei lá no canal Orquídeas em Ação e ele tava ensinando como usar o ceacrop. O ceacrop, gente, foi o milagre dessa planta. E ele é um produto bem caro, bem caro mesmo, gente. Mas na exposição que eu mostrei aí pra vocês, eu lá vendia produtos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, e eu consegui comprar fracionado, tá? É... Eu acho que esse vidrinho aqui, eu não tô bem lembrada, mas eu acho que custou 30 reais, pra vocês terem uma ideia. Um porcionado assim, 30 reais, agora dura pra caramba, né? Porque é tipo... Pra um litro, é um ml ou meio ml. Eu botei uma dose bem homeopática, tá, gente? Eu boto uma gota, uma gota pra... Uma gota mesmo, literalmente. Eu pego o conta-gotas e boto uma gota pra 200 ml de água. E pra minha surpresa, ela soltou duas raízes novas, tá saindo folha e olha aqui a surpresa maior. Eu não sei se vai dar pra vocês visualizarem bem, ó. Vou aproximar. Essa é a raiz nova, ó. E embaixo tem outra, não vai dar pra ver. E aqui, ó, ó, saindo uma muda. E aqui, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Peraí. Saindo outra muda, ó, tá saindo duas mudinhas. É porque ela tá embaixo dessa casquinha aqui, ó, que vocês estão vendo, mas eu não quis tirar a casca, porque poderia quebrar a muda. Mas eu acho que visualizando assim... Então, gente, o que que eu tô fazendo é isso. Tá dando muito certo. Ela, eu consegui duas raízes, uma folhinha nova e dois queiquezinhos. Olha, não sei se vai pra frente, eu acredito que sim. Tô tendo o máximo de cuidado pra molhar. E, gente, isso é milagroso. Ó, ceacrop. É um hormônio à base de águas. De algas. Eu vou ver se eu deixo no... No link da descrição, o vídeo que eu vi do Orquídeas em Ação. Um canal excelente também. Vou deixar da Luciana e do Orquídeas em Ação. E o vídeo que ele fala desse ceacrop. Foi aonde eu me inspirei, comprei. E tô nessa luta, gente. Não é de agora, não, tá? Tem bastante tempo. E é isso, gente. Tá dando certo. Eu queria compartilhar, porque às vezes vocês têm uma uma orquídea cara ou uma orquídea como essa de difícil, é... difícil acesso, né? A gente não tá conseguindo encontrar e o ceacrop tá sendo milagroso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até a próxima.